Muita gente tá me perguntando como cruzar os nossos queridos Cartisais barra cavalos fantasma barra goldsteed Aqui no Hot Life E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como cruzar eles Então já vai deixar um like né Se inscrever no canal, compartilhando pra mais pessoas Segue a gente lá nas outras redes sociais Deixe aí dicas e sugestões nos comentários, gente Então vamos porque o vídeo de hoje é babados É o seguinte, estamos aqui com a noiva cadáver E o nosso querido dragon Sim gente, a noiva cadáver, vocês já viram no vídeo passado Linda, maravilhosa, com essa coroa De gelo, porque o coração dela é gelado E ela não tem coração Vocês entenderam a piada Ela não tem coração Assim, literalmente nesse vídeo de escavar não tem não Aí, eu vou mostrar pra vocês o dragon Um minutinho Gente, esse daqui é o dragon Ele é um goldsteed com uma nova ca... Uh, olha Passinho, menino Com a nova asa que chegou Essa nova asa aqui, ó Essa é a nova asa que chegou, ó Eles queriam se amostrar, gente Esse daqui é a nova característica dele Esses dentes tão pra fora assim, ó Menino Não escovou o dente, ó Não, não é na vez que escovou o dente, né Não foi, usou aparelho e os dentes saiu tudinho Aí, gente, esse daqui é a nova característica dos goldsteeds Mas, nesse vídeo a gente não quer saber disso, né Um pouquinho Não quer saber um pouquinho Porque eles são muito bonitos, né Olha, ó Menino, esse daqui é amostrado, não Aí, vocês estavam me perguntando Sarah, como é que cruza esses dois cavalos Muita gente já sabe Então fica, porque Temos uma diquinha bem rapidinho, né Uma diquinha pra fazer a missão dele Como assim, Sarah? Missão? Sim, gente Pra gente cruzar esses dois A gente precisa de uma licença É uma licença pra gente cruzar esses dois cavalos Como assim? Você vem aqui no evento E eu tô aqui na força do meu Não é que isso, gente? Que isso? E em missão, tá Eu já tô aqui E essa é a licença de criação de goldsteeds Compete pra desbloquear a recompensa, tá Então, a gente precisa dominar 20 goldsteeds Ou seja, pegar ele selvagem E cumpre 5 goldsteeds Nos seus estábulos assustadores Eu já comprei 2 de 5, tá Vocês devem pensar Nossa, Sarah A gente deve gastar um monte de dinheiro Comprando esse laço aqui Que é o laço e o pebe Esse de 250 Pebíssimo Calma aí Eu também pensei isso, rapaziada Mas calma Achamos a solução Vocês são muito gênios Vocês são muito inteligentes É o seguinte Colocaram aí nos comentários Dicendo assim Sarah Você não precisa comprar isso Você é só ter O nosso querido O laço master Filma assim, Sarah Esse laço aqui, ó Esse rosa Rosa com roxo Brilhante Que ele pega todas As espécies Que é todas as espécies Ele é todos Ele é todas as espécies Então vamos fechar aqui Nesse vidinho Que Ó, a gente coloca aqui, ó A gente coloca O nosso laço Cote rosa Que combina com a nossa fonte E a gente vai atrás De um gold steed por aí A gente olha pra um lado Olha pro outro Olha pro lado Não achou um gold steed A gente olha pro lado E achou dois gold steed Que a gente não achar aqui A gente vai lá no pântano Se não achar no pântano A gente vai lá no bioma das cabras Entendeu? Eles ficam aí A gente pega aqui, ó Ui Não é que funciona, menino Ziz É só você não me dar Não me deixe frata Sai, troço ruim Eu não quero Eu pensava que você era uma feia Eu não sei porque eu lembro desse e-mail Ai, não Perdi Ó Capturamos A gente pode vender ou ficar Eu vou vender porque Eu sei que a gente consegue vender No negócio, né E a gente, ó Missão Somou, menino Ai, Sarah Mas você só tem três Eu tô realmente pobre Ai, Sarah Como a gente consegue isso? A gente consegue Derrotando os bosses, tá É outra maneira De a gente conseguir Vocês são muito gente, gente Eu fico impressionada, tá Ai, Sarah Você vendendo um negócio Por mil Gente Ai Eu sei Eu sei que o meu São meu best, né Que eu posso pegar E colocar lá pra vender Mas o povo não quer comprar isso Ó Gente Que massa Bem doido Tá Vamos continuar, né Eu achei eles bonitos Qualquer coisa que vocês quiserem Que eu faça uma feira Eu faça uma feira Lá no negócio Mostrando você Eu passando vergonha Colocando os negócios pra vender Mas não vende E também Eu tô sem espaço, gente Felizmente eu tô sem espaço Ó Como vocês podem ver Somou, tá Contou, na verdade Aí esse outro A gente precisa dessas Vamos falar Moedas aqui do jogo, né Aí você sempre procura O mais barato, sabe Às vezes aparece um de duzentinho Eu normalmente espero Chegar um de duzentos Esse de trezentos Sabe Só que não chegou até o momento Sabe Aí Mas como a gente consegue Aquele laço alisa, gente A gente, como eu falei A gente consegue lá No boss Derrotando o boss A gente tem chance de conseguir esse laço Todos esses laços que eu consegui Foi lá Ou então Como vocês Meus maravilhosos inscritos Colocaram nos comentários A gente pode Competir Nessa Competição Sabe Competição de domesticação Que em cada Três em três dias Ela renova A gente ganha Ó Pra Quem ficar com mil pontos Mil pontos E uma Até dois mil Vocês ganham Vinte Vinte Laços Tá E quem conseguir Dois mil pontos Ou mais Ganha Vinte e cinco laços Desse Ai Sarah Mas não quero jogar muito Tudo mais Tudo mais Ó Eu tô Na luta dos cem pontos Sim Cem pontos Tá Que eu conseguir Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta e um pontos Eu tô muito feliz Porque Com duzentos e cinquenta A gente já consegue Mais dez Mais dez E a gente conseguindo Mais dez A gente já Entra Pus catorze Ai depois É só pegar Mais Dez Ou mais cinco E depois mais cinco Entendeu Ai que vocês conseguirem Pegar Quinhentos e um Tá Mas Sarah Eu não lembro Como que você consegue Esses pontos Gente A gente consegue Pegando os cavalos Que a gente vinha aqui Ó Pra gente participar A gente precisa pagar Mil Dinheirinhos Aí aqui do lado Tem os pontos Que cada cavalo dá Um cavalo normal Dá um ponto Um pônei um ponto E o Ecos um ponto Os bisões já valem dois O Caprine três Os unicórnios cinco Os gárgulas cinco Aí tem os Peritos Os Kelps E os Fires Que eles valem sete Sete e nove Os Fires ele vale nove E o Periton e o Kelp Ele vale sete Uma maneira boa Pra gente capturar Os Kelps É naquela negócio Da vara Que eles já Consideram sete pontos Quem tem muito dinheiro É só comprar aquelas varas Ou então Quando a gente derrota O boss A gente às vezes ganha Ou então A gente tenta Capturar os Fires Os Fires Ele dá nove pontos Ou então A gente fica Pegando o cavalo normal O fim dos cavalos Normais É que cada um cavalo Você pegar Cem cavalos É cem pontos Diferente dos Fires Que é nove pontos Diferente dos Os outros cavalos Que eu sei que Gacha mais Pra gente capturar Mas Dão mais pontos Sabe Aí tipo A gente tá aqui de boa Você tem aquela vara Tipo A vara Dos Pra gente pegar Os Kelps É mil e trezentos Os laços É mil e quinhentos Então é bem Carinho Né Pra falar a verdade Pra pegar os Fires Também Eles são mil carinhos Os unicórnios São mais ou menos Os Os bisões Tá 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 Né Gente Os caprinhos Também Só que a gente Pegar no A gente procurar Os unicórnios E ganhar na comida Sabe Porque a gente Gasta um pouquinho Mas vocês que são Ricos Maravilhosos Vocês Conseguem rapidinho Né gente Aí a gente pode Pegar essas varas Aqui A de Berry Que eu tenho E a gente Fazer assim Ó E pegar Os Os Kelps Que eles valem Sete pontos Cada Tá gente A gente fica aqui Ó Pegando E Ó Eu recebi Sete pontos Por pegar um Kelp Beber ainda Aí eu posso vender Normalmente Sabe Aí Eu já entrei No nível cinco Na recompensa Aí eu posso Ganhar Cinco laços Porque eu já consegui Os seis pontos Necessários Pra gente conseguir Os Coisas Olha gente Que bonito Que diferente Aí você não precisa Vender tá gente A gente pode Deixar ele aqui Com a gente E que já vale tá Gente Eu não sei Gostei Peraí Cadê Olha gente O Zé Eu vou mostrar pra vocês O Zé Gente Como assim Zé Ele é uma cabra Com asa Aí eu coloquei O nome dele De Zé Olha Não sei Eu só Eu tenho Muitos animais Estranhos Eu tenho Olha Eu tenho Clover Asinha de frango Eu tenho O Zé A cabra voadora E eu também Tenho O Napolitano Que é um boi Napolitano E eu também Gente Olha gente Eu vou mostrar pra vocês Só um minutinho Deixa eu tirar os cavalos Eu sei que é História deles E tudo mais Mas olha uma coisa Engraçada Ó Eu tenho O nosso querido Nala Que vocês conhecem E temos o filho do Nala O Mealdi O Nala Ele é marrom Ou seja Ele é madeira Já o Mealdi Ele é Uma madeira Descascada Ou seja A parte de dentro Da madeira O Nala Ele tem a máscara O Mealdi Ele não tem a máscara Olha gente É igualzinho O Nala Ele tem esses matos Da cor dele Laranja O Nala Ele já é diferente Ele gosta do negócio Mil metal Entendeu São pai e filho Sabe E são De tamanhos diferentes Tá O pai dele É gigante E o dele Ele é grande Ele é enorme Sabe Ele é gigante Esse daqui é gigante Olha a diferença De um cavalo gigante Com um cavalo grande Olha gente É uma diferença muito grande O Nala Pelo amor de Deus Mas você dá pra ver Pela aqui Olha isso Aí eles tem grande diferença Vai Aqui Tem uma diferença enorme Tá Vamos voltar pro assunto Dos cruzamentos Que é o que tá interessante aqui Aí gente Olha gente Sim Olha Que bonitinho Sim Vou te chamar De manteiga derretida Ai gente Eu tenho os nomes Bem aleatórios Tenho culpa Tá Aí como vocês podem ver Ó Eu já cheguei Nos 100 Ó Eu tenho 113 pontos Ou seja Eu tô lá Embaixo Ixi É nem Nem Não pode eu tô Pobreço Aí a gente pode ficar Capturando Tá Ó Se você conseguiu 100 a 1 pontos Você ainda tem chance De ganhar 1 laço Tá De 101 a 250 5 laços E aí a gente ainda ganha Uma poção de asa Um chapéuzinho Etiqueta de nome E um equipamento aleatório E alimentação básica Sabe Eu vou tentar chegar nos 500 Então Pra gente ganhar logo 10 Não sei se eu vou conseguir Gente Mas com certeza Você consegue E muita comida Porque é o cavalo Que come Aí Quando a gente vê Um unicórnio Um gárgula Eu recomendo Vocês irem pegar Porque eles valem 5 pontos E valem Muito Tá 5 pontos é muito Tá Pra quem tá querendo Subir de nível É muito O unicórnio Eu tô bem Ai Mas você Eu não tenho Coisa de unicórnio Ai meu Deus Eu vou na comida Gente Eu não tenho laço Eu vou na comida Ai demora muito Pra 5 pontos Tudo é possível Gente Ai A gente fica aqui Né Eu acho Até mais Eu devo ter paciência Eu tenho muita paciência Pra ficar rodando Esse trocinho Aqui né Ai gente É isso Tá Como vocês cruzarem Goldesteed É isso Se vocês não quiserem Ter esse problema Quiserem outro diferente Vocês podem ir lá No No mercado Ó 5 pontos E dá 299 Ai eu vendo Sabe Porque eu não quero unicórnio No momento Tá Ai Se vocês não quiserem Vocês podem ir lá No mercado Comprar Sabe Lá tem vários Goldesteeds diferentes Só que O ruim É o seguinte Se vocês comprarem Quando eles forem Se embora Quando o evento De Halloween For embora Vocês não vão conseguir Cruzar eles Entendeu Com esse negócio A gente consegue Cruzar eles Muita gente deve estar falando Mas Sarah Eu já consegui Vocês são muito rápidos Jardim Vocês são muito rápidos Parabéns pra vocês Aí Aqui temos O nosso querido Eu queria muito Poder pegar Esses cavalos Daqui Com 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 comida né Mas eles não pegam Com comida Eu acho isso daqui Uma ignorância Três Olha Eles correm Não faz sentido Eles eram pra ficar Jinho com a gente né Comer uma comidinha Mas é o que Aí vocês também Podem ficar Entre os cavalos Os pôneis Unicórnios E isso tá Aí sobe E a gente consegue Aqueles laços Ou vocês podem também Ficar jogando Aqueles jogos E comprando Enquanto isso Os laços De 250 Só que eles são Bem chatos de pegar Sabe Eles tem muita vida E Tudo que eles tem Muita 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 Dele O de 250 Ele só pega Um por vez Sabe Um coração por vez Aí é meio chato Bem chatinho mesmo Tá gente Então Esse daqui É o vídeo Tá gente Pra mostrar pra vocês Como conseguirem Coloca aí mais dicas De como a gente conseguir Eu Obrigada Eu queria mesmo Chegar aqui Queria mesmo Chegar aqui Perto do bisão Gente Eu Tava tudo planejado Sabe Tudo na minha mente Sabe Ignora 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 os cachorros Lachando no fundo Tá Ignora Meus amigos Minhas amigas Aí A gente Vem aqui Achou um kelp Pega um kelp Mas o kelp Ele também É chatinho Porque Ele é chato Com comida Muita gente Diz que consegue Pegar com comida Com comida Eu não consigo não Cavalo chato É um negócio Que é chato Esse negócio De pegar Só com Um laço Sabe Achei bem chatinho Isso Bem desafontador Aí gente É isso Tá Como vocês conseguirem Aí ó Os bisão Tem dois pontos Quem quiser pegar Um bisãozinho Aqui pra vender Também bom Dá dois pontos Mas os que dão Mais pontos São os unicórnios Tá Os cavalos São bons Porque a gente Compre aquele laço De 90 Aí pega Compre uns 10 laços Pega Pega Compre mais 10 Pega Pega Compre logo os 20 Aí a gente consegue No instante também Né gente Rapidinho Mas espero que tenham Gostado do vídeo Gente Foi um vídeo Simples Básico Pra informar Pra vocês Como conseguirem Ó Não achou lá no centro Aqui tem muito Viu Opa Dói Tá Sabe uma pessoa Que eu nunca mais vi Foi aquela menina lá Que vende Aquele negócio Dos fires Como é o nome dela Lirica Liri Deixa eu ver o nome dela É Letra É a tradução Tá O nome dela É letra Eu esqueci o nome dela Eu nunca mais Eu nunca mais achei Toda vez que eu procuro ela Ela não aparece Ah Tô revoltada Mas espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo simples Básico Gente Deixa um like Se inscreve no canal Compartilha Pra mais pessoas Uma flor Pra você Minhas flores Olha Isso Como eu sou linda Então gente Deixa aí nos comentários De Uh Balançou hein Dicas e sugestões de vídeo Um beijo Um abraço E fui Fui Gente Tchauzinho 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 Tchauzinho